Olá! Muita luzem na vida de vocês! Vamos falar agora sobre inchaço, o que pode estar ocorrendo aí no seu corpo para você estar inchando. Então, o inchaço pode ter diversos problemas, pode estar acontecendo aí, mas o mais comum dele é a retenção de líquidos no organismo. E o que é isso? É quando o corpo, as células acumulam muita água entre elas, principalmente no verão, que há uma vasodilatação. Inclusive, alguns especialistas que falam sobre sapatos, por exemplo, falam que o ideal é quando você for comprar sapatos, de preferência na parte da tarde, porque aí os pés já estão inchados e você consegue ver o tamanho melhor. Se você compra de manhã, os pés não estão inchados ainda, aí quando você vai na parte da tarde, vai usar a tarde, o sapato não dá, porque os pés incharam. Olha que dica maravilhosa! É dois em um aqui. Muitas são as causas relacionadas ao inchaço. Uma delas é problemas hormonais, como no caso das lângulas tireóides. Então, quem tem problema de tireóide pode inchar o corpo. Outros é quem tem problema de rins, quem tem problema de fígado no coração, então pode ter aí inchaço também no corpo. A alimentação também. De repente, comer alguma coisa que causou alergia, pode dar inchaço no corpo. E a pré-menstruação. Então, uma semana antes da gente menstruar, a gente já começa a inchar. É terror das mulheres. Então, a gente fica mais gorda, digamos assim, durante a semana que antecede a menstruação e durante a menstruação. A gente fica inchada, né? E também pressão alta, principalmente em gestantes. No caso, quem assiste meus vídeos já viu, né? Eu fiz um vídeo de eclâmpsia e pré-eclâmpsia que a minha filha teve. Então, aos cinco meses de gravidez, ela começou a inchar muito, inchou o rosto, inchou os braços, a perna, inchou toda. E foi uma pré-eclâmpsia que ela estava tendo aí. A pressão subiu demais. Então, muito cuidado. O ideal, principalmente grávidas, se começarem a inchar, correr imediatamente, ir para o hospital, procure um médico. Nos demais casos, também vão verificar, porque pode ser um problema mais sério. Pode ser simplesmente o calor, mas pode ser um problema aí de coração, de rio, sei lá. Os chás são dicas maravilhosas, sim, porém, é sempre bom ter um acompanhamento médico. E principalmente gestante, por favor, não tomem chás. A limão até pode, mas chás não. Pode ser abortivos e podem prejudicar, de alguma forma, o feto ou o bebê. Vamos às dicas de chás? Cana do brejo, o suco das hastes frescas diluído em água em dose normal. Erva moura, o decócto das folhas serve para lavar as partes inchadas ou inflamadas. Pacová, o chá das cascas ou rizomas, 50 gramas para um litro de água, é usado para banhar feridas e para desinflamar inchaços e contusões. Prímula, as folhas machucadas e flores se aplicam em cataplasma sobre inchaços e contusões para aliviar a dor. Trevo cheiroso, toda planta pode se fazer o chá e tomar ou banhar a parte inflamada ou inchada. Limão, toma-se 3 limões ao dia, puro ou com água, para desinflamar. Para massagear, pega-se meio limão e meio copo de água e massageia as partes inchadas. Gente, muita, muita, muita luz vem na vida de vocês. Dá um like aí se você gostou. Curta a minha página no Facebook, Josilma Salviano. Ativem as notificações, que é esse sininho aí do lado. Dá uma clicada aí. Se tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários. Compartilhem esse vídeo para ajudar outras pessoas. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.